Bom galera, nesse vídeo eu vou mostrar como remover o áudio dos seus vídeos utilizando o Movie Maker. Você vai lá no seu vídeo e abre no programa Windows Movie Maker. Botão direito, abrir com Movie Maker. O seu vídeo vai ficar aqui na linha do tempo. Observe que esse vídeo tem áudio. E eu quero retirar esse som. Eu venho aqui na aba editar, observa onde está meu mouse, editar. Aqui no canto esquerdo tem escrito volume do vídeo. Eu clico, arrasto todo para a esquerda, até o limite da esquerda. E volto aqui na aba início, na aba inicial. Eu venho na opção salvar filme e escolho a resolução que eu quero. Vou salvar aqui vídeo com áudio. O vídeo sem áudio. Agora vamos fazer o teste. Observe. Primeiro o vídeo com áudio. Agora o vídeo que a gente acabou de criar. Está vendo? Sem áudio o volume aqui está ativo. Está vendo? Então assim, essa era a dica que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que tenha sido útil. Se inscreva para dar aquela força. Um grande abraço e até a próxima.